Desejo apresentar aqui as formas de oração que praticamos na Igreja do Evangelho Pleno de Ioido, em Seul, Coreia. Não quero dizer com isso que tenhamos esgotado todas as formas de oração possíveis. Talvez você conheça uma forma que não está incluída aqui. Contudo, o que passo a expor baseia-se em nossa experiência e explica alguns dos motivos do desenvolvimento peculiar que nossa Igreja vem experimentando. A primeira forma de oração é a nossa devoção pessoal. Se quisermos manter um crescimento espiritual contínuo, temos que manter regulamente uma vida de devoção pessoal. Se pararmos de orar, começaremos a diminuir nosso ritmo e ficaremos sem o ímpeto, vivendo apenas do impulso inicial, como já ministrei antes. Em diversas partes do mundo, o cristianismo passou a ser uma religião tradicional, cheia de ritualismo e com pouca vida. Nesta época depressa em que vivemos, as pessoas têm dificuldade em estabelecer e manter um momento para sua devoção pessoal. A televisão, a televisão, a internet, ocupa um lugar cada vez mais predominante em nossa vida. Isso nos leva a desperdiçar mais do precioso tempo que poderia ser devoção à oração. O que está acontecendo é que, quanto mais a civilização avança, maior é o número de distrações que impedem que homens e mulheres dediquem a oração diariamente. A única maneira de escaparmos dessa armadilha é conscientizar-nos da extrema importância de observarmos nosso momento devocional todos os dias. Existem muitas razões para orarmos diariamente. Damos a seguir apenas duas delas. A primeira, temos que começar o dia com oração, pois Deus gosta de agir em nosso coração bem cedo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. No hebraico, durante a madrugada. Salmo 46, 4 e 5. Desperta, homem-alma! Despertai, lira e arpa! Quero acordar a alva! Salmo 57, 8. Essa mesma afirmação é repetida por Davi no Salmo 108, 2. Esses dois textos revelam o hábito que o rei Davi tinha de levantar-se bem cedo todos os dias para louvar e engrandecer a Deus. É por isso que Deus testifica que Davi era um homem segundo o coração dele, mas ele não se limitava apenas a louvar e adorar a Deus cedo de manhã. Ele buscava o Senhor também durante esse precioso momento matinal. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim, eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam, assim cumpre-me, bem dizer-te, enquanto eu viver. Em Teu nome, levanto as mãos. Salmo 63, 1 ao 4. Deus prometeu que aqueles que se levantarem cedo para buscá-Lo o encontrarão. Segundo diz uma versão de Provérbios 8, 17, Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, acharão. Em segundo lugar, quando começamos o dia em oração, obtemos as forças espirituais e físicas de que precisamos para nos desencubir de nossas responsabilidades. Com minha alma, suspiro de noite por Ti, e com meu espírito dentro de mim, eu Te procuro diligentemente, porque quando os Teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Isaías 26, 9 Ao buscar ao Senhor pela manhã, Isaías aprendeu os juízos de Deus em seu espírito. Já percebi que a sabedoria de Deus que me sobrevém, no momento devocional pela manhã, me torna mais eficiente. Em questão de minutos, sei o que Deus quer que eu faça em cada situação. E como tenho a mente de Cristo, não preciso passar muitos dias julgando uma questão, mas nosso momento devocional não é feito apenas de oração, deve incluir também a leitura da Bíblia. Muitas vezes, nós que estamos no ministério pastoral, só estudamos as escrituras, buscando mensagens para pregar. Mas o fato é que precisamos ler a Bíblia, com o objetivo também de buscar alimento para o nosso coração. Guardo no coração as Tuas palavras, para não pecar contra Ti. Salmos 119, 11 A revelação das Tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Salmos 119, 130 Deus pode falar-nos através das escrituras, se permitirmos que Ele o faça. Nas horas da manhã, estamos com a mente ainda desanuviada dos conflitos que ocorrerão durante o dia. Assim sendo, estamos mais predispostos para receber sua orientação e a instrução que vem de sua palavra. Como ministro do Evangelho, devo ter sempre em mente que minha pregação e meu ensino devem sempre brotar de estudo pessoal. O povo de Deus que me ouve receberá bênçãos na medida em que eu também receber as bênçãos da palavra de Deus. Se eu estiver motivado, poderei motivar a outros, só poderei inspirar a outros na medida em que eu mesmo estiver inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, preciso ler a Bíblia diariamente na hora devocional. A segunda forma de oração é o culto da família. Embora esta frase seja muito repetida e por demais conhecida, ainda é verdade. A família que ora unida permanece unida. A televisão, a internet, está se tornando mais e mais o centro da atividade da maioria das famílias. Não só nos Estados Unidos, mas em muitas partes do mundo. Com os telejogos, noticiário e outros programas e show das redes de televisão, as famílias estão tendo cada vez mais dificuldade de jantar juntas. Quanto mais orar, pesquisas têm revelado que a média das crianças americanas passa cerca de 40 horas por semana assistindo à televisão e esse tempo está aumentando a cada ano. Os índices de divórcios são altíssimos. Em alguns lugares, há mais pessoas se divorciando do que se casando. Parece que o grande vitorioso na batalha que se trava nos lares é Satanás. O que poderá impedir que essa batalha afete a família? A resposta para essa pergunta é o culto doméstico. O momento devocional da família deve constar de cânticos de hinos, leitura da Bíblia e oração. Durante esse momento, deve-se agir com toda a sinceridade, principalmente com relação às crianças. Como já relatei o que meu filho mais velho disse certa vez durante um de nossos cultos domésticos, permito que todos os meus filhos expressem seus sentimentos, temores e frustrações com toda liberdade. Desse modo, podemos manter sempre em dia o fluxo das comunicações entre nós, como um relacionamento bem sincero. Os alarmantes dados estatísticos que agora estão sendo divulgados revelam que muitos suicídios estão ocorrendo na faixa da adolescência. Os jovens estão sofrendo pressões cada vez maiores devido ao distanciamento que experimentam com relação aos pais, além das pressões normais que suportam para se acomodarem ao seu grupo social. Por causa disso, muitos jovens estão recorrendo às drogas, ao sexo ilícito e ao álcool. Mas quando, depois de certo tempo, esses estímulos artificiais deixam de produzir o efeito desejado, eles mergulham no desespero e dão cabo da própria vida? Os psicólogos afirmam que a família é a única fortaleza de esperança que resta hoje para os jovens. Nossos filhos só terão forças para resistir aos ataques do diabo se mantivermos com eles uma comunicação sincera e franca. Satanás ataca os jovens também por meio de falsas religiões. Todos estamos familiarizados com as seitas que oferecem aos jovens uma falsa atmosfera de lar e família. A resistência mais forte que podemos opor a isso é um bom culto doméstico. Assim como Deus decidiu partilhar conosco o peso que sente pelo mundo, assim também nós temos que aprender a comunicar a nossos filhos o que nos pesa o coração. Por que não partilhamos com eles nossos motivos de oração, já que eles veem os resultados que obtemos? Como irão aprender a encarar e solucionar seus problemas, entregando-os a Deus, se não nos virem fazer o mesmo? Em nossa casa temos o círculo de oração todos os dias. Damos-nos as mãos e começamos a orar. Um de meus filhos talvez esteja tendo dificuldade com uma de suas matérias da escola. Imediatamente isso se torna um problema de toda a família que deve ser apresentado ao trono da graça. Eu, por exemplo, oraria da seguinte maneira. Senhor, ajuda meu filho nesta prova que ele irá fazer, que ele possa aprender a matéria tão bem que consiga uma nota bem alta para a tua glória. Amém. Minha esposa Grace também tem suas preocupações. Ela é uma pessoa muito importante em meu ministério. Contudo, suas preocupações às vezes estão voltadas para a editora que ela administra ou para uma programação musical de que esteja participando. Outras vezes, seu problema é o vestido novo que precisa para uma reunião especial. Mas suas preocupações dizem respeito a todos nós. Isso dá à nossa família um senso de união muito forte que dificilmente é rompido. A terceira forma de oração é a oração no culto. Um dos mais importantes ministérios que temos na Igreja do Evangelho Pleno é a oração uníssona que fazemos em todos os cultos. Sempre iniciamos os cultos assim, todos os crentes orando ao mesmo tempo. Às vezes oramos pela nossa pátria para que seja salva e esteja sempre protegida. Deus ordenou que o fizéssemos e, se não obedecermos, teremos o governo que merecemos. Por isso, oramos pelo presidente e também pelas demais autoridades. Essa é a razão porque tenho toda a liberdade de pregar o Evangelho em minha igreja, na televisão e no rádio. Há muitas pessoas, principalmente na Europa, que não gozam dessa liberdade de pregar a Palavra de Deus por ondas aéreas. Nós somos muitos gratos por essa liberdade que temos na Coreia e a protegemos através da oração. Além disso, oramos em uníssono, também pelos milhares de pedidos que nos chegam dos Estados Unidos, Japão e de outras partes do mundo. No início de todos os cultos, eu me prostro junto ao púlpito dos pedidos de oração e coloco as mãos sobre os pedidos e todos oramos conjuntamente. Depois, esses pedidos são remitidos para o monte da oração. Mas, antes disso, milhares de pessoas oram fervorosamente por eles em todos os sete cultos que realizamos. Mas, sobretudo, oramos por um avivamento de âmbito mundial, pelo qual todas as nações da Terra possam ouvir a pregação do Evangelho para cumprimento de nossa missão, até que Cristo volte. Sendo a maior igreja do mundo, reconhecemos que temos responsabilidade de orar pela Igreja de Jesus Cristo e por todas as nações. Após a pregação, oramos novamente. Dessa vez, oramos ao Espírito Santo, pedindo-lhe que aplique ao nosso coração a palavra que foi anunciada, para que sejamos praticantes dela e não apenas ouvintes. Sempre que oramos em conjunto, oramos com determinação e firmeza, quando ouço meu povo orando, parece-me ouvir o forte rumor de uma imensa catarata. Sabemos que Deus deve sentir a sinceridade de nossa oração, pois oramos em uníssono e em união. E quando oramos todos juntos, o poder de Deus se manifesta em nosso meio. Nesses momentos em que nos unimos em oração, muitas pessoas são curadas, libertas e cheias do Espírito Santo. Se uma pessoa pode pôr em fuga mil, e se duas pode enfrentar dez mil, imagine o que não poderão fazer centenas de milhares de crentes unidos em oração. O poder aí exercitado ultrapassa nossa compreensão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Salmo 34, 3. A quarta forma de oração é a oração nas reuniões dos grupos. Nosso sistema de grupos, as células, é a própria base de nossa igreja. Descobri este conceito na ocasião em que vivia as horas mais difíceis de meu ministério. Quando minha igreja tinha três mil membros, achava que podia cuidar de tudo e tentava fazer tudo. Eu pregava, visitava e orava pelos enfermos. Mas à medida que a igreja ia crescendo, eu ia enfraquecendo. Certo domingo, quando interpretava um evangelista americano, desmaiei. Pensando que o de que precisava era de mais energia e empenho, Tentei de novo, mas não consegui ir até o fim do culto. Fui levado então para o hospital da Cruz Vermelha. Depois que recobrei a consciência no hospital, o médico me saudou com palavras muito desalentadoras. Pastor Xô, o senhor talvez fique bem, mas terá que abandonar o ministério. Mas o que posso fazer a não ser pregar o evangelho, diz para mim mesmo em voz baixa. Aquilo que o médico me dissera, caíra sobre mim como uma imensa pedra. Já descobri que às vezes Deus tem que apelar para medidas extremas para conseguir minha atenção. Tenho que confessar que nesse dia, no hospital, ele conseguiu captar minha atenção. Foram de uma nova reavaliação de minha vida. Foi então que descobri o segredo do ilimitado potencial para o crescimento da igreja, o sistema de células. Lucas registra uma situação semelhante em Atos 6, Quando o número dos discípulos ainda era reduzido, os doze apóstolos conseguiram realizar todo o trabalho administrativo da igreja. Contudo, se o sistema continuasse sempre assim, a igreja nunca teria ultrapassado o número que havia em Jerusalém. O meio que Deus usou para modificar a mentalidade dos apóstolos foi permitir que eles se defrontassem com um problema potencialmente devastador, que é descrito no sexto capítulo. A divisão étnica, que quase causava o fracionamento da igreja, tinha que ser solucionada. O resultado disso foi que os apóstolos compreenderam que não poderiam encarregar-se de toda a obra do ministério sozinhos. Assim sendo, escolheram sete homens e os designaram como diáconos. Os diáconos, então, passaram a cuidar da parte administrativa da igreja, e os apóstolos se dedicaram à missão original. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, Atos 6, 4. O problema que vimos neste capítulo levou os homens de Deus a reexaminarem sua situação e a receberem a sabedoria do Espírito Santo. Essa sabedoria orientou-os para que delegassem sua autoridade a outros, dessa forma, favorecendo um crescimento ilimitado. Observei que há vários textos do livro de Atos em que os discípulos se reuniam em grupos grandes e em grupos menores. Dou a seguir algumas instruções de Atos e Romanos, que serviram para abrir meus olhos sobre a validade do uso do sistema de células. Diariamente, perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa E de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Atos 20, 20. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Romanos 16, 5. Esses e outros textos deram-me a orientação que precisava. De lá para cá, nosso sistema de células cresceu tanto que no momento contamos com mais de 20 mil grupos em nossa igreja. Se cada uma dessas células ganha duas famílias para Cristo em um ano, isso significa que temos mais 40 mil famílias novas em nosso meio. E como uma família média é composta de quatro pessoas, nosso índice de crescimento é de 160 mil novos convertidos por ano. Nessa conta, não entram os novos membros que são salvos por Cristo, através da televisão, do rádio e de nossos cultos de domingo. Contudo, o crescimento contínuo de nossa igreja depende principalmente de nosso sistema de células. As reuniões de células agrupam de cinco a dez famílias. Elas se reúnem nos lares, ponto mais propício para as reuniões noturnas ou para as reuniões femininas durante o dia. Reúnem-se também em escolas, o melhor lugar para as nossas células de estudantes. Em fábricas, para as reuniões de nossas células de operários. Ou então se reúnem também num restaurante, que é um bom lugar para as reuniões de comerciantes, executivos e etc. Onde quer que se reúnam, essas pessoas constituem a igreja em ação. Nosso templo grande é o local onde todos se juntam para participar da pregação da palavra e do culto de adoração prestado por toda a igreja. Mas na verdade, nossa igreja se reúne em milhares de locais, em toda a extensão de nossa cidade. Nas reuniões de células, os membros oram uns pelos outros. Se alguém adoece, o líder da célula faz uma visita e ora em favor de sua cura. Nossos membros já aprenderam que a oração é fundamental e por isso oram por tudo. Oram fervorosamente pela igreja, pela nação. Oram para que o avivamento da Coreia continue e para que haja um avivamento no mundo todo. Oram pelas pessoas que talvez possam se converter, para que a igreja continue a crescer. Nos encontros de dirigentes de células, sempre enfatizo que cada grupo deve ter objetivos definidos em suas orações. Por isso, quando os grupos oram em fé, traçam um quadro bem claro de seu propósito na oração. E como é mais fácil ganhar para Cristo as pessoas que conhecemos, os membros das células pregam para seus vizinhos, amigos e parentes. Assim que Deus abre a porta para que uma dessas pessoas se converta, o membro que com ela se relaciona fala disto para o restante do grupo e todos se põe a orar pelo outro incessantemente, até que se renda a Cristo. Já aprendemos que nesta terra estamos em guerra contra Satanás. Nossos opositores são os demônios e seus espíritos demoníacos. O campo de batalha é o coração das pessoas. Nosso alvo é que todos possam conhecer a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim traçamos os planos cuidadosamente. Temos uma estratégia, um plano e o executamos como um exército bem treinado. Todavia, o mais importante de tudo é que envolvemos nossos planos com oração para que Deus possa insuflar seu fôlego de vida em nossos projetos e assim eles dêem fruto. Não possuo nenhuma fórmula secreta para explicar o fabuloso crescimento que nossa igreja experimenta. A única coisa que fiz foi levar muito sério a palavra de Deus. Não tenho a menor dúvida de que tudo que está acontecendo aqui na Coreia pode acontecer também em qualquer parte do mundo. O segredo, meus irmãos e irmãs, é a oração. A quinta forma de oração é a oração no monte. O local que denominamos monte da oração não é apenas uma área de retiro dedicada para a oração. É mais que isso. Originalmente, o terreno foi adquirido para ser o cemitério da igreja. Como a Coreia sempre foi um país tradicionalmente budista, era muito importante que possuíssemos um cemitério próprio. Em 1973, quando nosso templo atual estava sendo construído, houve uma desvalorização do dólar. Isso resultou em que o UON, a moeda coreana, e que está ligada ao dólar em valorização, caísse muito. Então o país entrou em profunda recessão econômica. Em seguida, veio a crise do petróleo, piorando a situação de nossa frágil economia, que não era nada boa. Muitas pessoas perderam o emprego e as rendas caíram muito. Na época, havíamos assinado contratos com uma construtora e passando por uma elevação sem precedente nos nossos custos da construção. Comecei a temer a possibilidade de um colapso financeiro e me afligi bastantemente. Assumi uma atitude derrotista e, às vezes, ia sentar-me no prédio inacabado e ficava ali, desejando que os caibros caíssem em minha cabeça. Nessa crucial fase de meu ministério, um grupo de pessoas da igreja resolveu ir para a nossa propriedade e começar a construir um recinto para oração, principalmente em favor do seu pastor, que estava sofrendo tanto, embora sentisse que realmente havia necessidade de uma coisa assim em nossa igreja, preocupava-me com as despesas a mais que estavam sendo feitas e as contas empilhadas em minha mesa. Compreendendo que somente uma intervenção sobrenatural de Deus poderia salvar-nos da ruína, passei a ir orar com os outros no monte da oração. Certa noite, quando estávamos orando no térreo do nosso templo, ainda inacabado, centenas de pessoas vieram orar comigo. Num dado momento, uma senhora idosa veio caminhando em minha direção. Quando se aproximou do púlpito, notei que seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ela se inclinou e disse, Pastor, quero dar esses objetos para que o Senhor os venda e apure um dinheirinho para nosso fundo de construção. Baixei os olhos para as mãos dela e ali estavam uma tigela e um par de palitos de comer arroz. Então respondi, Mas, minha irmã, não posso aceitar essas coisas tão essenciais para a senhora. Mas, pastor, continuou com lágrimas a escorrer-lhe abundantemente pelo rosto enrugado. Sou uma velha e não tenho nada de valor para dar ao meu Senhor. No entanto, Jesus salvou-me pela sua graça. Quando ela acabou de falar, todos os presentes choraram abertamente. A presença do Espírito Santo encheu o lugar e todos nos pusemos a orar no Espírito. No fundo do salão, estava um comerciante que se comovera muito e disse, Pastor Xô, quero comprar esta tigela e estes palitos por mil dólares. E depois disso, todos começaram a doar seus bens. Eu e minha esposa vendemos nossa casinha e demos o dinheiro para a igreja. E foi esse espírito de contribuição que nos livrou da ruína financeira. Com o passar dos anos, o monte da oração se tornou um local para onde concorrem milhares de pessoas diariamente para orar e jejuar e verem suas necessidades supridas. Mais tarde, construímos um salão grande com capacidade para 10 mil pessoas e que hoje já está muito pequeno para o número de pessoas que ali vão. A frequência varia bastante, mas normalmente ali comparecem diariamente cerca de 3 mil pessoas para orar, jejuar, cultuar e adorar nosso santo e precioso Senhor. E nessa atmosfera de intensa oração a Deus, curas e milagres são ocorrências de toda hora. No ano passado, passaram pelo monte da oração mais de 300 mil pessoas. Assim, em nosso retiro de oração, constituí a linha de frente de nosso ataque às forças do diabo nesta terra. Não existe nenhum outro lugar na terra em que haja mais pessoas jejuando e orando do que ali. E Deus atende as nossas orações. As bênçãos são por demais numerosas para se contarem. Na parte em que falo sobre jejum e oração, explorei de forma mais detalhada o método que usamos para a prática desse recurso bíblico para a solução de nossos problemas, nunca é demais insistir em que é grande a importância do jejum e da oração, se quisermos que haja avivamentos e que eles permaneçam. E no monte da oração não temos apenas grupos de oração. Temos também locais para que os crentes orem sozinhos, são as nossas grutas de oração. São pequenos compartimentos, grutas escavadas na encosta do monte. Nesses vãos, as pessoas podem ficar silenciosas e tranquilas na presença de Deus. Tenho meu próprio aposento de oração, onde fecho a porta e fico em comunhão com meu Pai Celestial, em intensa oração por longo tempo. Há pouco, referi-me ao monte da oração como o retiro da oração. Disse isso porque estamos em fase de preparação para recebermos milhares e milhares de pessoas, não só da Coreia, mas de todas as partes do mundo. Acredito que existam muitos crentes que estão desejosos de encontrar um lugar onde possam ter comunhão com Deus de uma forma mais dinâmica. não que Deus não possa ser encontrado em qualquer lugar onde as pessoas o procurem em espírito e em verdade, mas é que não existe outro lugar na terra com maior intensidade de oração do que em nosso monte. As pessoas não se contentam mais em apenas ouvir contar grandes operações de Deus, elas desejam ver o que Ele está fazendo. Por isso estamos abrindo estradas, construindo locais de hospedagem e as dependências existentes estão sendo aumentadas para que possamos acomodar a obra que Deus vai realizar. Davi escreveu o seguinte, converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais, estabeleceu ali aos famintos os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Salmo 107, 35 e 36. Ele diz também, todas as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desesperado e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Salmo 102, 15 ao 18. A sexta forma de oração é a oração de vigílias de oração. Como é que milhares de crentes conseguem passar todas as noites de sexta-feira em oração? Muitas pessoas me fazem essa pergunta em muitas partes do mundo, se alguns conseguem passar a noite toda numa discoteca, por que os crentes consagrados não podem passar a noite toda orando e adorando a Deus? Tudo depende da prioridade que damos às coisas. Ou vamos encarar seriamente essa questão do avivamento ou não. Todas as sextas-feiras nosso pessoal começa a se reunir a partir das 10 da noite e inicia orando silenciosamente, em seguida eu apresento um estudo bem substancial da palavra de Deus. E como não temos ali o problema de tempo que normalmente tenho aos domingos, posso fazer o estudo bem devagar e levar até duas horas. É claro que temos uma programação feita previamente. As pessoas não viriam com tanta assiduidade se tivessem que ficar sentadas a noite inteira só orando. Depois do estudo bíblico começamos a orar. Oramos por problemas específicos, problemas de nossa igreja, bem como por nossas próprias necessidades. Após esse período de oração cantamos corinhos. Em seguida ao período de louvor um dos copastores prega, depois cantamos hinos de novo e nos preparamos para ouvir os testemunhos pessoais, aquilo que Deus está realizando na vida dos membros da igreja. Deus tem realizado tantos milagres de sua graça em nosso meio que é impossível ouvirmos todos os crentes que desejam falar. Essas maravilhosas narrativas do poder de Deus nos levam a querer cantar de novo. Antes que nos demos conta já são quatro e meia da manhã e está na hora de nos prepararmos para o culto de oração do sábado de manhã. Depois da oração nos despedirmos e vamos para casa regozijando-nos. Davi estava acostumado a realizar vigílias o que ele chama de vigílias da noite no Salmo 63. Isaías proferiu a seguinte profecia um cântico haverá entre vós como na noite em que se celebra festa santa e alegria de coração e como a daquele que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor a rocha de Israel. Isaías 30 29 Quando os discípulos estavam presos eles não passaram a noite se queixando da sorte passaram cantando e orando então Deus os ouviu e mandou o livramento sob a forma de um anjo a presença do Senhor é muito importante Jesus prometeu que quando nos reuníssemos em seu nome ele estaria em nosso meio não é difícil passar a noite em oração quando o doce aroma da presença do Senhor enche o local onde estamos reunidos em alguns países o sábado é dia de folga no trabalho para muitas pessoas mas na Coreia não é um dia de trabalho normal assim sendo muitos dos crentes depois de passarem a noite em oração vão para casa e se arrumam para ir trabalhar o próprio Davi declarou que não queria dar a Deus algo que não lhe custasse nada embora passar uma noite em oração não seja muito fácil na verdade esse é o meio pelo qual temos conseguido manter aceso a chama do avivamento aqui na Coreia glória a Deus Deus abençoe a sua vida você que ouviu essa palavra tremendo né se inscreva aqui no canal se você chegou pela primeira vez ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no canal deixe também o seu like e também não esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas nos vemos nos próximos vídeos Deus te abençoe mais uma vez amém 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 Obrigado.